Depois, nas anotações, coloque o que é realizado ainda na clínica médica, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer os cuidados. Fiz a admissão e agora os cuidados. 1515. Realizada a verificação de sinais vitais com parâmetros anotados e comunicados à enfermeira responsável. Se a enfermeira responsável achasse que tinha que fazer alguma coisa, porque o nosso paciente já tá com catéter de O2 aqui. Como ele já está com esse suporte, né? Então, provavelmente foi verificado e a enfermeira achou que tava tudo ok. Se ela tivesse achado que tinha algum problema e ali naquele momento ela resolveu adotar uma outra conduta, a gente tinha que colocar aqui também, tá? Que foi, por exemplo, que aumentou aqui a quantidade de litros ou que foi solicitado um médico plantonista, alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá. Realizado a verificação de sinais vitais com parâmetros anotados e comunicados à enfermeira responsável. Eletrocardiograma conforme protocolo institucional realizado e anexado ao prontuário. E aguarda a avaliação do médico responsável, tá? Por quê? Porque ainda na clínica, ó, foi realizado um eletro, né? E ainda foi colocado o acesso. Então, aqui, dentro desses horários, ó, às 15h15, foi verificado os sinais vitais e rodado o eletro, tá? Então, auxiliar de enfermagem, Marta Rocha e inutilizei aqui. Aí, quando foi 15h40, né? Funcionado, AVP em MSD, gelco-19, polifix salinizado, auxiliar de enfermagem, Corém e tudo mais, tá? Então, bem simples esses primeiros cuidados que foram executados aqui. Então, esse é mais ou menos o esquema. Vamos supor que quando foi 6h da tarde, foi oferecido pro paciente um chá. Por exemplo, uma hipótese, né? Em outra situação. Aí, colocaria aqui. 18h, paciente, aceita, chá e tudo mais. E assim por diante, tá? Em seguida...